Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui comigo. Galera, é isso! Tá confirmado! O Star Wars Jedi Survivor, continuação direta de Star Wars Jedi Fallen Order, que inicialmente só veio para a nova geração de consoles e PC, vai ganhar a sua versão para a geração passada. Ou seja, quem está jogando aí no Xbox One, quem está jogando no PlayStation 4, jogou Fallen Order e quer continuar a história do Calcasts, se alegre, porque está confirmado. Confirmaram entre ontem e hoje. A gente vai ver a notícia certinho aqui na fonte. Depois todo mundo saiu replicando e tal. Mas quando eu vi, eu falei, pô, eu precisava pelo menos notificar a galera. Eu acho que todo mundo já está sabendo dessa altura, mas caso não, saiba que é real. Embora não exista uma data confirmada, Star Wars Jedi Survivor vai chegar para a PlayStation 4 e também para a Xbox One. O que de início, para mim, em primeiro lugar, é muito legal, porque realmente é injusto com a galera que tinha jogado o primeiro game. E, sendo bem honesto, jogando o game, nós jogamos, fizemos live, fizemos tudo aqui no canal, ele não é um game considerado full nova geração. Vocês estão vendo aí, cara? É possível, né? Uma versão, sim, de PlayStation 4, uma versão de Xbox One. O único problema desse jogo é, de fato, a sua má otimização. O jogo, ele é muito mal otimizado, até para a nova geração, hoje em dia, com trocentos pets, ele ainda não está 100%. É jogável? Pra caramba! É super jogável. Só que, se você for um jogador que se importa com frame, se você for um jogador que se preocupa com stuttering na tela, Então, você vai se sentir incomodado jogando Star Wars Survivor ainda hoje, na nova geração, né? E como... O que fica na nossa mente é imaginar como que essa versão de PlayStation 4 pode rodar, né? Se nem a versão da nova geração está 100%, pô, eu espero que até essa versão de PlayStation 4 sair, Tenhamos, sim, um jogo 100% legal, rodando bonitinho, nos dois lugares, né? Nas plataformas antigas, nas plataformas novas, pra todo mundo poder curtir o game. Porque esse game, ele é incrível! De verdade, ele é maravilhoso! A única coisa que realmente fez com que ele fosse ofuscado no seu lançamento, né? Foi o lance de má performance, má otimização. Vamos ver como que isso vai sair. Deixa eu pegar aqui a notícia pra vocês, ó. A gente já tá direto no site GameSpot, que foi quem noticiou isso pela primeira vez, né? Então, vamos lá. Star Wars Jedi Survivor chega ao PlayStation 4 e ao Xbox One. Star Wars Jedi Survivor está indo pra mais plataformas. Durante o briefing de ganhos da editora Electronic Arts, A empresa anunciou que a desenvolvedora Respawn está agora nos estágios iniciais De trazer o jogo pra PlayStation 4 e Xbox One. Jedi Survivor foi lançado no final de abril desse ano pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series. O jogo teve críticas geralmente favoráveis, Mas a versão pra PC deixou a desejar em termos de desempenho. Complemento, não é só PC. A versão de console também não estava legal, Principalmente quando a gente recebeu o game E agora tá até mais jogável, mas ainda não tá 100%. O anúncio da Respawn e da EA hoje Sobre trazer Jedi Survivor pra consoles mais antigos Provavelmente foi uma surpresa pra alguns. Em fevereiro, o diretor do jogo Disse a Play Magazine que a Respawn Estava pulando o PlayStation 4 e o Xbox One Pra que a empresa pudesse aproveitar o máximo Os processadores e memórias superiores do PlayStation 5 e Xbox Series Em comparação aos consoles antigos E mesmo assim não deu bom. Asmussen disse que a Respawn esperava alcançar uma verdadeira experiência da nova geração. Infelizmente não foi isso que aconteceu. A Respawn não disse quando o Jedi Survivor pode ser lançado no PlayStation 4 e Xbox One Ou mesmo forneceu detalhes, tá? Se essa versão pode ser diferente. Caras, eu repito. Eu não vi coisas que realmente falem assim. Não dá pra fazer no PlayStation 4 ou Xbox One. É como eu falei pra vocês. Existem jogos, tipo, por exemplo, Final Fantasy XVI. Cara, as batalhas contra bosses dali, Minha opinião, é impossível rodar na geração passada. Entendeu? Mas Jedi Survivor, é. Se eles caparem o jogo significativamente Pra fazer esse port, é zoado. Mas vamos ver o que vai sair aí, né? Enquanto a gente não vê, não é justo a gente tacar pau ou não. Vamos só torcer pra que seja bom. Bom. Além do anúncio de Survivor pra PlayStation 4 e Xbox One, A Respawn disse que tá trabalhando em melhorias adicionais de desempenho pras versões que existem. Cês tão entendendo o que eu quero dizer? Até hoje o negócio tem problema. A Respawn disse que continua sendo uma prioridade máxima pra equipe lançar essas melhorias e mais informações serão compartilhadas no devido tempo. A Respawn tem vários projetos no futuro, incluindo um novo jogo de tiro... Tá, aqui já é outras coisas, né? Tem mais coisa aqui. Tá, beleza. Aqui já é outra coisa, outras coisas e tal, mas basicamente a notícia que eu quis trazer pra vocês é de fato isso aqui que a gente tá comentando. Caras, se você já tá jogando game, eu particularmente fiz bastante coisa nele, mas eu desisti de platinar tal, até porque esses conteúdos, né... Embora não sejam assim... Oh, grande coisa. O maior problema realmente foi o fato de você jogar e o negócio fica caindo muitos frames e tal, aquela coisa toda. Agora, eu vou passar a acompanhar os patches de melhoria. Saíram vários, eu não tenho acompanhado todos, mas não faz muito tempo eu joguei e o negócio não tava bom ainda. Pode ser que com os patches novo melhorou? Não sei. Comenta aí você que jogou esse game hoje. Como é que tá o maior mapa do jogo? Lá na cidade tá rodando bonitinho, 60 FPS, do jeito que prometeu, né... 2K, 1440p. Se você tá jogando em modo fidelidade, tá rodando em 4K agora, finalmente? Comentem, tá? Que foram as coisas que desabonou o game na época. E se você ainda pensa em jogar o game... Nossa, o que foi? Ah, eu acho que o vídeo tá falando de bugs, né? Provavelmente é. Agora, se você, né, pensa em jogar o game, tá ansioso, não tá na nova geração ainda, meu, é uma luz, né? Vai chegar essa versão pra ti. Não sabemos quando, como eles disseram aqui, tá no início, né, de desenvolvimento, esse porte. E vamos torcer pra que sim, pra que venha bem, bonito, e pra que todo mundo possa jogar. E até lá, né, que ambos os lugares, como eu falei no início, estejam bem, né? Comenta aí o que você achou dessa notícia, se você já jogou, ainda não, se vai jogar. Quero saber sua opinião. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.